Evolução da Estelar no GTA V Olá espectadores, Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo, mais do que épico aqui De mais uma aventura no mundo do GTA Então olha só, todos vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aí, beleza? É só você clicar nesse botão vermelho que tem aqui embaixo E também compartilhe o vídeo pros seus amigos e o canal pra todo mundo que vocês puderem Pra gente chegar logo na nossa meta de 500 mil inscritos, beleza? Vambora galera, alcançar essa meta daí e partiu, olha só Hoje eu botei uma nave super épica aqui no nosso mundo Olha só galera, eu coloquei uma Porsche Só que é uma McLaren versão Lego galera, exatamente, é uma McLaren versão Lego E a gente vai testar esse carro hoje pra ver se ele funciona de verdade galera Porque eu nunca tinha visto um carro de Lego no mundo do GTA galera Eu acho que isso aqui merece o seu like e eu quero que vocês comentem aí embaixo Uma nota de 0 a 10 pra esse carro aqui, certo? Olha só que loucura mano Uou, é uma McLaren de Lego galera Moleque Cara, isso é muito louco, olha isso Eita Olha só galera, parece que eu tô jogando outro jogo Parece que eu tô jogando Lego dentro do GTA 5 Olha que bizarro É uma McLaren de Lego, simplesmente isso Nossa senhora Eita Um, sai daí minha tia Mas beleza galera, já batemos, já fizemos um monte de besteira aqui E agora, bora começar logo a aventura do vídeo de hoje Que é a evolução da Estelar aqui no GTA Primeiro, a gente vai ter que se transformar na Estelarzinha mais mexeruca que tiver galera E depois a gente vai testar os superpoderes da Estelarzinha Pra que a gente consiga Ah, não acredito que eu entalhei a McLarenzinha velho Ah é, eu consegui se tirar E depois a gente vai ter que testar as evoluções dessa Estelarzinha Beleza, pegando XP e derrotando alguns inimigos aqui do mundo Certo? Então olha só Pra gente se transformar na primeira versão da Estelarzinha Eu vou parar aqui neste posto de gasolina Uou, parei aqui Beleza Legal E galera, lamento no que eu vou fazer com a nossa McLaren Mas eu preciso das peças de Lego dela Pra gente montar outra coisa Galera, então toma aí ó Galera, depois dessa explosão a gente vai se transformar na Estelarzinha Beleza? Porque a Estelar ela é feita por superpoderes de combustão De vários elementos químicos diferentes E aqui a gente tem muita gasolina e muitos elementos químicos loucos aqui Que vai transformar a gente em um super-herói Beleza? Ou melhor, em uma super-heroína, né? Então vamos lá Em 3, 2, 1 e... Uou! Nossa galera Que isso? Parece que... Ah não, não acredito, cara A primeira evolução da Estelar é esse bebê Estelar Muito zoado, galera Olha, olha Que bicho feio, galera Ah não, mano Papo reto Muito zoado Olha isso, galera É uma menininha Bebê Não, caramba Ah não, mano Que zoado, galera Papo reto Eu achei Olha o bebê dirigido, galera Olha o bebê dirigido Olha isso, velho Dá só pra ver ali embaixo o cotoquinho dela Meu Deus, galera Que tragédia Mano, que doido esse jogo Galera Agora, papo reto Vamos ali Porque ali tem alguns inimigos Na rua E a gente vai poder Derrotar eles Pra gente se transformar Na evolução dessa Estelar aqui Né, galera? A Estelar tem 3 evoluções Super incríveis aí Pra gente estar explorando Então, ó Bora sair aqui Vamos ver Agora, sinceramente Eu não sei qual é o super poder Desse bebê aqui, né, mano Deve ser menosprezível Mas tudo bem Toma, doidão Uhul E aí, galera Toma aí, vagabundo Toma Eu sou estelar Eita, piola É muito tiro Ah, eu sou invencível, galera Eu tenho super resistência Eu acho que é o único super poder Nossa O cara tá me atirando Eu não tô Eu não tô perdendo vida, galera Eu acho que o único super poder É super resistência Ai Os caras são mal covardes, mano Batendo no bebê, mano Ai, me ajuda, papai Toma aí, mano Quer saber? Toma aqui, ó Toma, vagabundo Toma Vai, vai, vai Toma 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 Seu trouxa Não, não Para de me atirar, maluco Para, cara Eita, fila Pelo amor de Deus, maluco Para, para, para Não vai dar não, galera Vai dar não Toma 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 Pronto, galera Prontinho Agora a BB Georgia Conseguiu derrotar todos os inimigos E eu acho que a gente vai evoluir Em 3, 2, 1 E... Uou Olha só, galera Meu Deus, agora Olha o braço dela Galera Não, mano Olha o braço dela, velho Não, o braço dela Tá muito feio Olha isso Ah, não, mano Olha Olha esse braço Não, mano Toma Toma, filho Pensei de rir Bora, toma aí Nossa Olha só a desgraça Que eu consigo fazer, galera Toma aí, ó Nossa Eu tenho super espadas Toma 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 Nossa, mano Eu sou muito poderoso Agora, mano Agora eu sou estelar Do Titans Goal Jovens Titans Goal Toma aí, ó Vagabundo Toma Nossa, agora Tá difícil de quebrar o carro, hein, estelar Toma 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 Toma, pai Agora foi, galera Toma aí, ó Seu bando de otário Eu quero que a polícia Venha agora, galera Pra gente testar aí O poder bélico Da polícia Contra a Estelar, ó Já podemos ver aí Que ela voa Certo? Vamos ver se ela voa Embaixo d'água, galera Se ela tem esse poder Olha, ela voa Embaixo d'água Nossa, ela voa Embaixo d'água, galera Cadê as baleias Os tubarões E os seres Meu Deus Nossa, o que é isso? Galera Achemos um naufrágio Mentira, velho Olha isso, mano Caraca Que bizarro Nossa, galera Achamos um navio Naufragado Aqui no mundo Do GTA V Isso foi uma das coisas Mais épicas Que já aconteceram Legal, ó As polícias estão aqui, ó Toma Nossa Dei de cara Na viatura, mano Toma aqui, doutor Toma Toma Eita Pega, galera Toma aí, ó Toma E pessoal Também esqueci de avisar Pra vocês Que eu tô com Um canal Lá no site roxo Beleza De live, galera Então se vocês gostam De assistir live stream Assiste aí, beleza Porque tá muito legal O canal lá, galera Tô fazendo lives direto E a gente joga Muito GTA V Se vocês estão gostando Ainda Nesse estilo de jogo Eu tenho certeza Que vocês vão amar O meu Cariauzinho novo Lá no site roxo Beleza Então, ó Já testamos aqui O nosso poder bélico Contra Os policiais As forças Do bem a todo Aqui na Cidade, mano Toma aí, ó Beleza E agora Pra gente conseguir Se transformar Na última evolução Da estelar Que é a estelar Mais super poderosa Do mundo A gente vai precisar Derrotar alguns militares Lá na área 51 Ou melhor Na área 51 não Na base militar, galera Do Forte Zancudo Vocês estão ligados Que o Forte Zancudo É mais ou menos Por aqui E a gente vai se transformar Na melhor evolução Da estelar A gente se transformou Na estelar bebê Depois nessa estelar aqui Que é uma estelar criança E depois dessa A gente vai se transformar Numa estelar adulta Super poderosa E com poderes Mais do que incríveis Beleza? Então olha só Aqui já tem um helicóptero Vou tentar bater nele Toma Ai meu Deus Fez não dói Aaaaaaah Hahahaha Hahahaha Ai Pronto, voei Voei antes de cair no chão Já bem, né galera Beleza, chegamos Chegamos na base militar Ok Pronto Quero só ver Quero só ver essa base Aqui Eu quero derrotar tanques E eu quero Ganhar muito XP Contra esses militares Ó Você por exemplo Meu amigo Toma vagabundo Hahahaha Toma aqui Seu safadinho Hahahaha Agora eu to com a estelar Dos jovens Ai 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 meu Deus do céu Galera Hahahaha Hahahaha A estelar bate tudo Que é teu lugar também Né mano Daí é tenso Pô Aí ó Toma Filho dos dois Só com um tanto Já estoura Olha esse poderoso Esse poderoso Nossa senhora Galera Ela é muito super poderosa Mais um Eu acho que a gente já se transforma Toma Toma doidão Toma Nossa galera To sentindo Vamos se transformar Na estelar adulta Em 3, 2, 1 E Uou Olha isso galera Somos a estelar Adulta Mano Mano Que noideira Olha isso Nossa senhora Toma Nossa galera Olha Galera Que bizarro Mano Toma 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 Uhuhuhuhu Uhuhuhu Olha isso Nossa galera Olha esse Esse é o mais super poderoso De todos Olha Nossa Galera Isso é muito fenomenal Isso é muito fenomenal Galera Olha isso Caraca Olha isso Olha isso Olha isso Nossa galera Calma Calma Toma Toma Nossa Galera Meu Não to acreditando nisso Estouramos tudo Galera Vamos testar pra cá Vai Para aquele carro ali Nossa galera Eu quero ver isso na cidade Pessoal Cara ele voa muito Ela Cara ela voa muito rápido Agora Aí Beleza Vamos testar aqui na rua Toma Nossa Vai sair levando todo mundo Se tivesse sendo um trânsito É porque agora tá chovendo Né galera Mas tudo bem Pessoal Enfim Essa daqui É a última evolução da Estelar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like E até a próxima Valeu Falou E fui Falou Valeu galera Fui Tchau 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 Out of luck this time, I'm stuck in reverse.